E aí, lindas e lindonas, tudo bem? Então, eu vim trazer pra vocês agora o segundo desafio na meta de 300 inscritos. Nós já estamos com mais de 350, ou seja, eu demorei um pouquinho só pra cumprir. Então, já vamos divulgando, já vamos compartilhando pra chegar nos 400 logo. Então, aproveitando já que nesse... Nesse clima, assim, de divulgação, já aproveita e dá o seu joinha. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra vocês serem os primeiros a receberem os meus vídeos. E, então, antes de mostrar as 10 coisas que todo mundo já fez, ou algumas, talvez você não tenha feito todas. Eu, particularmente, fiz todas. Mas, pelo menos, uma desse vídeo você tem que ter feito, porque senão, no caso, você pensa ou se ama. Aí você começa a fazer. Mas, assim, então, eu queria também falar que no finalzinho do vídeo eu tenho uma surpresinha pra vocês. Como eu não consigo guardar a surpresa, então vamos lá. Eu vou fazer um agradecimento especial pra alguns de vocês, que vocês que me acompanham desde o começo e tudo mais. Pra alguns. Mas eu quero agradecer a todos vocês que me assistem, que me... Que são inscritos, que me seguem. Que são inscritos, que curtem, comentem. E quero que vocês comentem aí embaixo o próximo vídeo que vocês querem. E se vocês querem também que eu mande um beijo pra você no próximo vídeo, é só comentar. Porque eu amo ficar lendo os comentários. Eu fico lendo todo mundo, curtindo, respondendo. Então, eu amo quando vocês comentam. Então, comenta aí embaixo se vocês querem que eu mande um beijo pra vocês no próximo vídeo, tá bom? Então, já falei demais, já enrolei demais. Vamos lá. Pras 10 coisas que todo mundo já fez. Ou pelo menos uma que você já fez. 10 coisas que todo mundo já fez. E, gente, dá um like aí. Porque deu um bom trabalho pra mim conseguir fazer tudo isso, viu? Separar coisas de realmente o que as pessoas fazem. E, então, chega de falar e vamos lá! Primeira coisa, quem nunca abriu essa porta se sentiu um corpo saindo para o palco do seu show. E, gente, dá um bom trabalho. Três, cinco, quatro, três, dois, um... Tchau. Tchau. Música 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 Lívia! Música Vem, valendo o papel eu tenho cabelo! Segunda coisa Ir na geladeira à noite e tomar água no bico da garrafa sem ninguém perceber Agora esse aqui eu tenho certeza que todos, todo mundo já fez Que é descobrir o segredo da geladeira de ficar nos espionando Pra saber o que ela tem que acender ou apagar a luz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Acho que eu vou assistir um pouquinho Andar nessa tirinha da calçada Tá aí uma coisa que todo mundo já fez Pelo menos quando era criança, né? Aquele momento que você está no seu quarto pensando no crush E decide dar uma olhadinha na foto do seu filho dele E acaba ligando sem querer Meu Deus, onde é que desliga? Mas vergonha alheia mesmo É dar aquela olhadinha na foto das inimigas E acabar ligando pra ela Ela chegou em casa após a escola Depois de uma hora de educação física E se imaginou uma líder distorcida Já assistiram as 10 coisas que todo mundo já fez? Eu preciso que vocês comentem aí embaixo As que vocês já fizeram e as que vocês não fizeram E as que vocês acham que todo mundo faz Eu não coloquei aí no vídeo só pra mim saber também Enfim, chega de enrolação e vamos lá pelo agradecimento Eu coloquei nesse caderno que a Naila me deu de aniversário Com algumas fotos nossas muito plenas Algumas nem tantas, tipo essa Mas enfim, eu anoto tudo sobre o canal aqui pra mim não esquecer Porque eu sou pessoal muito esquecida Eu também anotei aqui sobre o vídeo Então, eu vou começar agradecendo as pessoas Assim, todos Num todo Mas lembrando que eu quero agradecer todos vocês Que são inscritos Que me acompanham desde o começo Ou ainda que começaram a acompanhar agora Se você começou já nesse vídeo Não se esqueça de se inscrever Já dá o joinha Ativar o sininho de notificações Então vamos lá Sem enrolações, sem mais delongas O primeiro canal que eu quero agradecer É o Free Master Que é o Gabriel Que ele foi assim Ele só não foi o primeiro inscrito Porque o primeiro inscrito foi a minha mãe E o meu irmão Mas ele tá lá desde o comecinho Ele acompanhou sempre Todo vídeo ele é um dos primeiros a assistir E eu queria agradecer muito a ele Que ele me ajuda bastante também Sempre que às vezes eu vou postar de status Pra divulgar o vídeo Eu acabo apagando uma letra E o link não vai Ele vai lá e Ou você errou Colocou Não, ele não fala que você errou Ou você acabou apagando a última letra Ele sempre me ajuda bastante Torres Gamer BR Que é o time Que saudade que eu tô Dele Ele é um amigo meu Quando eu estudava no Serrano Em 2017 Eu acho Ele era assim Um dos meus melhores amigos A gente tinha o nosso grupinho E ele também me acompanha sempre Sempre me assiste Sempre comenta E ele e um outro Que eu já vou falar Foram os primeiros a ter algumas Acho que foi só uma Uma cena especial desse vídeo Que foi eu cantando plenamente Como eu acho que eu estou no banheiro O Vitinho Que é o que fazia parte do nosso grupo também Quando eu estudava no Serrano Ele foi realmente o primeiro que viu Eu cantando plenamente Ele é muito meu amorzinho Ele sempre foi o menorzinho da gente Ele era muito fofo Dá vontade de portar ele até hoje Então vamos lá Pro próximo A Sarah Brandão Ela sempre assim Ela é ou a primeira ou a segunda A assistir os vídeos Ela sempre comenta Ela sempre interage muito Eu gosto muito dela Então um beijo Sarah Pro próximo A Duda Que é a minha melhor amiga Virtual por enquanto Porque a gente nunca se encontrou Mas assim Eu considero ela como uma irmãzinha Pra mim Eu amo muito 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 Próximo O Guilherme O Alisson E a Ingrid Que são da família Da família dos belos Eles sempre me acompanham O Guilherme já fez a mornheta aqui do canal E eu quero agradecer muito eles Que eles estão sempre Eles são inscritos muito fiéis Pra mim também Um beijo Os próximos Joelson Que é o primo que cantou comigo Então vamos lá Seguindo meu sagrado dele Joelson Um kamikaze Se ele não tivesse falado Eu nunca iria saber Como é que se escreve isso Vergonha massa Tá bom Então ele sempre também Foi um inscrito muito fiel Ele sempre me manda mensagem Ele sempre comenta Ele sempre curte Ele sempre divulga Ele é muito bom Então Próximo Todos os que mandaram desafios Os que quiseram acabar comigo E mandando eu colocar gelo e sal na mão Mas todos que vocês que mandaram Que interagiram Eu amei todos os desafios E esse foi um dos que mandaram Que foi a minha mãe aliás Te amo mãe Minha mãe também gente Eu não coloquei na lista Eu deveria ter colocado Minha mãe Que se não fosse por ela Esse canal Não ter ido pra frente Ela que me ajuda a gravar todos os vídeos Ela que me ajuda a fazer os roteiros Ela que me ajuda assim Ela que me ajuda em tudo Então minha mãe É É o meu ponto Meu ponto de estressada É o meu ponto forte Te amo mãe Olha só Nem com álcool consegui tirar toda a marca do relógio Meu pai que dá bastantes ideias também Nas edições dos vídeos Me ajuda bastante nas edições E é o Vinícius Ele não gosta de aparecer Eu não gosto muito que fale dele Mas eu já falei dele É Que me ajuda também Com tudo Num todo Ele me ajuda Então Muito obrigada A minha família aqui E o Dani Boy Que sempre colabora Porque eu não sei como ele consegue Esses minutos que eu gravo Ele fala o dia inteirinho Aí ele respeita Ele fica quietinho Quando eu tô gravando os vídeos Então Dani Amo você É Agora Eu esqueci que eu ia falar lendo Ah O Matheus e o Lucas Que são gêmeos Matheus e o Lucas Laje Matheus que é minha gracinha O Lucas que é meu lindezo Eles sempre divulgam Sempre que eu acabo de postar uns vídeos Eles já estão divulgando Eles sempre estão comentando Curtindo Lá na escola também Eles sempre comentam E falando em escola Eu falo com as pessoas da escola também O Januário Que a gente chama de Janu É claro o Januário Nós somos só de Janu Ele também Sempre divulga Sempre comenta O Bruno Que sempre também Tá falando disso Ele chega a me entormentar na escola Falando disso o dia inteirinho A Dulce Que também é meu amorzinho A Tami Ah Agora vamos falar de outra escola A Stephanie E a Kailane do Colégio Guarulhos A Stephanie Que sempre foi assim Minha Minha irmãzinha Eu sempre tive um carinho Muito especial por ela A gente sempre A gente brigava Muito Mas quem não briga com a mulher Não briga nem assim A Tai Que é muito meu amor Ela sempre tá comigo E A Viviane Que é aqui da Flanqueira já E a Rebeca também Que tá comigo desde o começo Sempre me ajudando a divulgar Sempre comentando E a todos vocês da escola Que vêm falar comigo Que tiram foto comigo Que vêm me abraçar Eu me sinto tão orgulhosa De mim mesma E agora A família minha Que assiste Que me ajuda a divulgar Que me dá inspiração Que me dá um incentivo E também Eu queria contar uma história Que foi muito engraçado Umas irmãs lá Da onde eu fazia comum No Marmelo Mandaram mensagem Pra minha mãe Pra mim Contando assim Que ela tava Ela é a irmã Irma E a irmã Fátima Sem nada pra fazer Elas pensaram assim Ah Já que estamos sem nada pra fazer Vamos lá assistir A Viviane Limpar o quarto dela Porque tão Tão E também a Viviane E os filhos dela Que estavam assistindo E aí Eles mandaram Ela mandou mensagem Pra minha mãe Que tava assistindo Junto com os filhos E eles falaram assim Ela sabe tocar órgão Aí a Viviane Foi e falou assim Ah já sabia Ela entrou de noivinha No meu casamento Aí eles ficaram assim Ah E me mandaram fotos Eles foram tão fofas Eu fiquei tão feliz Em receber isso Agora As cartas Eu sempre fui Não sabia Receber carta de fã E eu recebi E sinceramente Meu irmãozinho Que trouxe no ônibus Da escola dele E eu fiquei Quase que eu chorei no ônibus Vamos lá Olha que coisa mais fofa Vamos ver Olá Meu nome é Daniele Fale meu nome no seu canal Com muito amor e carinho Escreva essa carta Um coração Daniele Te adoro Beijos Vivian É muito fofa Aí tem mais uma Outra gracinha Olá Meu nome é Tauane E também sou muito fã Por favor Leia essa carta E fale meu nome no seu canal Com muito amor Tauane Um coração escrito Vivian Lindona Olha que gracinha Um coração escrito Tauane Um beijo Pra Daniele E pra Tauane Com muito amor e carinho Deixa muito feliz Saber que vocês Gostam do meu canal Que vocês acompanham E amo vocês Próximo Agora Uma pessoa assim Que ela pode ser considerada A pessoa assim Mais Mais Top Desse mundo Que é o meu primo Ele é muito vida louco Ele é muito legal Foi ele que me levou Pra andar de moto Assim Radical Pela primeira vez Sinceramente Meu coração tava pensando Assim Eu vou voar É Aí Assim Ele me ajuda Divulgar muito Ele me ajuda Ele me dá apoio moral Ele incentiva E sempre que eu preciso dele Eu posso contar com ele Pra tudo Eu sei que eu posso contar com ele Pra tudo Porque ele deixa isso claro Todos os dias Te amo primo Te amo Pathy também Que é a esposa dele Ela é muito amor Também quero agradecer A Pipoca Que ela também Eu considero ela como Minha irmãzinha A gente tem um vínculo Muito grande Uma com a outra Ela também já fez Uma das mitas Aqui do canal A pipoca é a Evelyn Pra quem não sabe É uma história muito engraçada E A dela nem tanto Que era porque Ela comia muito pipoca Depois dos cultos Mas A da Naila Eu já falei aí O nosso apelido é A Evelyn é a pipoca O meu é Money E o E o da Naila é Melancia Porque a gente começou Gente eu preciso comprar Melancia Não Eu preciso de dinheiro Aí a gente começou Ah precisa de comprar dinheiro Pra comprar Melancia Aí é gelada Melancia Foi muita loucura Então o meu ficou com o dinheiro Mas dinheiro não combinava muito comigo Então eu coloquei Money Aí ficou muito legal Mas enfim E também a Nájula Que eu considero Como uma irmã gêmea minha Porque a gente se parece Além de se parecer muito Assim físico Nossos pensamentos Também são muito iguais As nossas acontecências Chega a ser Chega a ser Incrível Como a gente consegue Se parecer tanto E a Virna também Gente a Virna é muito Meu amor Muito louca Muito muito tudo Te amo Amo todos vocês E também queria agradecer A Ana e a Thais Que também são muito Meus amorezinhos Que também era da época Do Serrano E também Ao Gui Que é o Guilherme Júlio Que ele A história como eu conheci Ele é muito engraçada Ele era o melhor amigo Do meu irmão Quando a gente estudava Enquanto o Vinícius Ainda estudava O mais velho E eu sempre quis ter amizade Com os amigos Do meu irmão mais velho E a maioria não era assim Aquela coisa Ah quero ser amigo de criança E aí o Guilherme não Ele O Guilherme era muito legal E aí sempre fui a cumprimentar Ele porque tava com muito amor Carinho Super simpático Sempre E aí acabou Que a gente sempre ia pro cinema Junto Que eu fazia questão De ir pro cinema Junto com o Vinícius Então eu ia junto com ele A gente pegou um carinho Muito grande um pelo outro E eu também queria agradecer Porque ele sempre tá acompanhando Sempre tá curtindo Sempre tá assistindo Um beijo Gui Eu tô com muita saudade de você Quero agradecer as pessoas Que tiveram participações especiais No vídeo Que foram a Duda E o Ronaldo A Duda que eu já comentei dela Que é meu melhor amigo E o Ronaldo Que é o meu good Ele sempre fez assim O meu melhor amigo Quando eu estudava na Serrana A gente falava sobre tudo Um com o outro A gente chegava A parecer seis E eu sempre amei muito ele Ele sempre foi o meu good Porque a gente tava muito grudado Então por isso que ele é o meu good Pra vocês que perguntam Eu usei ele como crush 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 Crochet Eu usei ele como crush Que foi pelo Instagram E a Duda Por ela ser assim Minha melhor amiga E tal A gente tem aquela intimidade Todas eu usei ela Como as inimigas Eu vou deixar aqui o print De como ficou o contato dela Na hora Mas E depois eu vou colocar Como é realmente o contato dela Pra vocês não ficarem pensando Que eu tenho inimigo Gente, eu não tenho Tá bom? Nada contra ninguém Passo Tá aqui como ficou E tá aqui como realmente é Aí E o Ronaldo Que é muito meu amorzinho Que eu deixei ele como crush E vou deixar como ficou A ligação com ele Então gente Foi isso A Surpresa Que eu preparei pra vocês Espero que vocês tenham gostado E se vocês querem Que eu mande um beijo Ou fale seu nome No próximo vídeo Não se esqueçam de comentar aí embaixo Porque eu amo ler os comentários de vocês Então vamos lá de novo Não se esqueçam de curtir Tá um curtirzinho bem lindo Se inscrever no canal Que é nesse botãozinho Amarelo Vermelho Que fica aí embaixo Ativar o sininho de notificações Que é muito importante Pra vocês Serem os primeiros A assistirem os meus vídeos Comentarem aí embaixo Que eu já comentei com vocês E divulgarem também Pra ajudar o nosso canal Crescer E nossa família crescer E chegar nos 400 inscritos logo Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham se identificado Por menos uma coisa Do vídeo, né E não se esqueçam Que eu amo muito vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo